Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Pianetti e hoje eu vou fazer mais um vídeo para o Guerreiro dos Gramados falando sobre o empate entre Fluminense e Cruzeiro ontem no Maracanã pela Copa do Brasil. Um resultado que de certa forma, se formos levar em conta um confronto de 180 minutos, é bom. Mas quem assistiu o jogo do Cruzeiro ontem viu que o resultado foi uma desgraça. Vem com a gente! Guerreiros em debate Bom, torcedor, até coloquei um bonézinho aqui, né? Porque a cara tá amassada, o cabelo tá ruim, a noite não foi das melhores, então de desgraça mesmo já basta o Cruzeiro. E pra gente falar do jogo ontem é até complicado fazer uma análise porque o Cruzeiro, ele simplesmente só entrou em campo, só colocaram 11 jogadores em campo, porque jogar bola ninguém jogou. Vocês que estão me acompanhando aqui, que devem saber os números, né? O Fluminense, o Cruzeiro finalizou uma única vez, o Fluminense finalizou 20. O Cruzeiro teve 32% de posse de bola, o Fluminense teve 68. O Fluminense trocou 700 passes, o Cruzeiro não chegou nem a 300. Então assim, são detalhes que... São números. Números não ganham jogos, números não fazem resultados, mas números mostram o que ou como foi um jogo. E o jogo de ontem, no qual o Fluminense mandou no Cruzeiro e dominou o Cruzeiro por 90 minutos, foram premiados no último lance de jogo com o empate. Que de certa forma, eu fiquei puto. Não fiquei puto com o empate, fiquei puto com a atuação do Cruzeiro. Porque o empate pra mim foi o mais justo. O Cruzeiro não merecia sair de lá com essa vitória. E até imagino que se saísse, o que não ia acontecer aqui no Mineirão? Que jeito o Cruzeiro não ia entrar aqui no Mineirão? Vocês estão vendo os melhores momentos aqui do jogo? Olha só. Sete minutos, o Cruzeiro não deu um chute. Sete minutos, nenhum tempo. O Cruzeiro não deu um chute no gol ainda. Pra falar também que nós estamos passando um vídeo aqui disponibilizado pelo canal Caveira Azul, que colocam aí que tem parceria com a 98, um pessoal muito bacana. Então tô dando uma moral aí pra vocês também. No qual aqui é o momento que a gente vê o gol do Pedro Rocha aos 12 minutos. Ou seja, o Cruzeiro passou 57 minutos, se eu não tô enganado. 57 minutos, sem dar um chute. Sem pisar na área do Fluminense. Vocês têm noção do que é isso? Isso não é um manobol. O manobol a gente viu na Copa do Brasil do ano passado, com o Cruzeiro tomando uma pressão do Palmeiras, mas recuperando a bola e agredindo. E fazendo o gol. No caso aqui, não teve nada disso. Cruzeiro foi dominado pelo Fluminense. O Fluminense apertava o Cruzeiro, deixava o Cruzeiro no campo de defesa, trabalhava a bola no campo de ataque. E quando o Cruzeiro conseguia recuperar a bola, era pressão máxima, era marcação pressão. Jogadores, os volantes, os laterais iam, se fizessem falta, que seja. Mas iam pra apertar e o Cruzeiro não conseguia nem tocar. Rodriguinho, pra mim, não merece comentários, porque, mais uma vez, ele teve uma atuação nula. O Fred, que tem que sair da área, que tem que fazer uma tabela, acaba prejudicado. O Fred não conseguiu jogar a bola ontem. O mais lúcido do meio de campo foi o Robinho, que, a partir do momento que veio pro meio campo, o Cruzeiro perdeu a única opção de jogada, que era pelo lado direito. O Pedro Rocha tá sendo totalmente sacrificado, porque num time que você só tem uma válvula de escape, é o único jogador que oferece velocidade e arranque pro Cruzeiro. É o único. Então, com 60 minutos, o cara já tá morto. Então, o time do Mano Menezes não pode ser assim. A gente vai discutir ainda, segunda-feira, no Guerreiros em Debate, às 19h. Já vai ter rolado o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, então a gente vai poder ter uma ideia melhor de como o Cruzeiro tirou as lições desse jogo. Mas fato é que foi um jogo ridículo. Um jogo horrível da parte do Cruzeiro. Um time sem inspiração, um time sem tabela, sem infiltração. Parecia que tinha sido o primeiro jogo do quarteto ofensivo do Cruzeiro. Primeiro jogo juntos deles. E de longe não é isso. Aproximação entre os jogadores é o mínimo. Você quer sair, você precisa atacar. O outro time tá fazendo marcação de pressão. Não dá pra você ficar parado em campo. Pra você receber a bola no pé, tentar fazer uma parede, girar, achar alguém. Não tem tempo. O Fluminense cortou o campo ontem pra metade. O campo que tem mais de 100 metros, o Fluminense reduziu pra 50. Fazia o Cruzeiro trabalhar nesse espaço e o Cruzeiro não soube trabalhar nesse espaço. É como se tivesse transformado o futebol de campo no futebol só site. E o Cruzeiro não conseguiu sair disso. E isso me preocupa, porque dia 5 de junho tem o jogo da volta. E o Cruzeiro precisa ganhar. E o que vai ser? A gente já sabe que o time do Mano é um time reativo. Olha o gol aí. 49 minutos. É brincadeira, né? A gente já sabe que o time do Mano é reativo. Então... O que fazer? Chegar aqui no Mineirão, o Fluminense vai dominar o jogo de novo? Nós vamos esperar um contra-ataque? Vamos tentar achar mais uma bola? Não pode ser assim não, nação azul. Um abraço, viu? Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.